Por falar em saúde, mais uma pessoa precisou ser atendida pelo pessoal do Corpo de Bombeiros e atendimento médico também, porque foi encaminhado ao hospital. Um homem de 48 anos foi espancado na área central aqui de Londrina. A vítima foi encontrada pelos socorristas na Rua Bahia, área central de Londrina. Mas segundo a polícia, a agressão tinha acontecido horas antes na Vila Portuguesa. A primeira ocorrência chegou na Vila Portuguesa, onde haveria um homem caído, desmaiado, sangrando na via pública. A viatura chegou no local, fez o patrulhamento e não encontrou testemunhas e nem essa vítima. Posteriormente, o SEAT solicitou apoio, onde havia um homem ali na Vila Nova, sangrando com sinais de agressão. A viatura chegou no local e percebeu que se tratava da ocorrência anterior. Então, deduziu que esse rapaz havia se deslocado do local e, durante o atendimento dele, ele se encontrava consciente. No entanto, não quis prestar maiores detalhes de quem o havia agredito. Marcos Antônio Vacari, de 48 anos, estava bem machucado. Mesmo consciente, Marcos deu poucos detalhes para a polícia de quem seriam os agressores. Ele foi atendido pelo SEAT e foi encaminhado ao hospital evangélico. Os policiais militares fizeram patrulhamento na região, mas nem sinal dos autores da agressão. Fica aí a critério dessa pessoa procurar a delegacia mais próxima da sua casa e fazer aí a sua queixa, a sua denúncia. Ele apanhou bastante, né? O que é suspeito, a pessoa não querer prestar maiores informações, pedir socorro. Então, a polícia deduz que ele tinha algum envolvimento, tinha alguma responsabilidade. Mas, de repente, ele, para se eximir dessa culpa, dessa responsabilidade, preferiu assumir aí os riscos e permanecer calado. Rapaz, o povo anda meio estressado, hein? Os caras andam meio estressados. Final de semana foi um estresse só. O que aconteceu? Os dois, rapaz, você viu com o outro lá? O outro não caiu um fortão também. Os dois fortões, né? Mas apanharam um monte. Esse de agora, o jeito que está o rosto dele, a maçã do rosto aqui, tudo inchado, a testa também. Um cara sozinho, para fazer um estrago desse, tem que ser patólico, tem que ser bom de pancada. Porque, senão, sozinho não faz. Tem que ser um monte junto, né? Agora, o problema é que nem a própria vítima estava consciente, né? A gente viu que ele chegou praticamente andando ali no hospital. Nem ele falou para a polícia e, muito menos, as pessoas que presenciaram essa agressão. Dois casos de agressões no final de semana, em que os agressores desaparecem, e as vítimas não colaboram com o serviço policial, hein? Menos mal que nenhuma pessoa morreu. Mas apanharam um monte, hein?